Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. Antes de entrarmos no assunto de hoje, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal, pois é muito importante para a promoção de nossos vídeos e você ainda concorre a alguns produtos exclusivos da marca Box School. O assunto de hoje é sobre o resultado do evento Asper FC 42, sobre minha participação no evento na semana passada. Todo mundo que acompanhou os vídeos anteriores e ficou sabendo que eu participaria da 42ª edição do Asper FC, sabia que eu ia lutar no evento na categoria dos pesos leves, categoria até 70kg com 500g de tolerância. E a galera ficou me mandando mensagem no Facebook, na nossa fanpage e pelo Instagram. Então galera, eu vim aqui dar as satisfações sobre o resultado da luta. Infelizmente, a luta não aconteceu. Meu adversário inicial seria o Rafael Local, atleta do estado de São Paulo, que lutaria comigo pelo card principal na categoria 70kg. Mas infelizmente, um dia antes da pesagem, eu recebi a informação, eu já estava a caminho de São Paulo, já estava me dirigindo para a cidade de Cosmópolis, recebi a informação que ele supostamente teria machucado o seu joelho e que o evento estava atrás de um substituto. Com dificuldade de conseguir um substituto no horário, em cima da luta, assim tão próximo da luta, tão próximo da pesagem, eles acabaram conseguindo um atleta chamado Matheus Araújo para lutar na categoria até 80kg em peso combinado. Esse atleta Matheus Araújo também não compareceu para o evento. O Rafael Local se lesionou ainda antes da pesagem. O Matheus Araújo marcou, combinou, ficou de ir para a luta. Eu estava no ginásio pronto para o evento, o evento já acontecendo. Nós aguardando a presença dele, a chegada. Estava preparando a minha mão, já preparando a minha bandagem, quando a gente recebeu a informação que o atleta não dava mais retorno. Não atendia telefone, não respondia mensagens. E até mesmo ele já tinha recebido antecipadamente o ajuda de custo para a viagem. Ou seja, ele não apareceu mesmo para a luta. Então fiquei eu lá esperando, tomando prejuízo da viagem, de duas semanas e meia de dieta. Então foi um atraso para mim e também para o evento que ficou devendo a luta do card principal. Então foram dois atletas que, eu não sei, não vou dizer o que aconteceu ou julgar, mas antecipadamente, de repente pode ter acontecido alguma coisa séria, mas enfim. Eu me programei, me preparei para fazer a luta. Eu estava substituindo o Juliano Ninja no card principal. Seria, acho que, a comenevento do evento. Infelizmente, eu acabei não fazendo essa luta. É uma pena, porque realmente é muito difícil essa carreira de lutador. Os valores que a gente recebe pelos eventos é irrisório. Eu tive um custo de viagem, um custo de dieta. Ida e volta foram mais de 1.500 quilômetros, mais hotel. Então é um processo bem complexo, bem difícil. Eu tive mais alguns colegas meus de treino que participaram do evento. Até mandar um abraço para o Liotinho, que me encontrou lá no evento. Ele, mais um colega dele de treino, falando que acompanha o canal RTF. Para todo mundo que me encontrou lá no evento, ou na pesagem, veio falar comigo. Um abraço para todos vocês. É muito bacana receber esse feedback, o carinho de vocês. Saber que vocês estão acompanhando e gostando do nosso trabalho. É muito bacana. Quanto à luta e às lutas, quanto à carreira de lutador, é uma carreira bastante difícil de ser alavancada, até pela falta de incentivo. Realmente, no país onde estão acontecendo as Olimpíadas, acredito que o MMA seja uma das maiores provações homem a homem. Ou mulher a mulher, indiferente da sexualidade, mas seria uma das maiores provações de atleta. Um contra o outro, onde os dois estão em situação de igualdade e de comum acordo. Então, isso é uma das maiores provações físicas, maiores provações atléticas e mentais hoje no meio esportivo. E, infelizmente, a gente não tem incentivo nenhum. Os promotores de eventos fazem os eventos com grandes dificuldades, sem conseguir grandes apoios, sem conseguir patrocínio. E, infelizmente, não conseguem dar um bom retorno para os atletas em termos financeiros. E, em contrapartida, os atletas também não conseguem nada em termos de patrocínio, porque ainda há um preconceito muito grande em relação à luta, achando que é um esporte violento, que é isso, que é aquilo. Sendo que você nunca ouve falar de confusões em eventos de MMA, em brigas ou coisas do gênero. Sendo que é muito comum você ouvir falar em briga de torcida organizada. Onde, lá no ano tal, 13 mortes em apenas uma partida de futebol. Então, eu costumo dizer que não é um esporte violento, é um esporte de impacto. É um esporte onde os dois estão de acordo. Então, não há violência. Violência é quando você não pode fazer alguma coisa com alguém que não pode se defender. A pessoa está lá e você vai lá e faz algo contra ela, a qual ela não está de acordo, em uma situação onde ela não tem defesa. Você está sendo violento em uma situação. Ali não. É um esporte de impacto. Os dois estão de acordo. Existem regras, existe um juiz mediador, existe toda uma parada, uma estrutura em volta que dá um suporte para o evento. Então, os dois estão preparados para aquilo ali. Vieram de uma preparação, fazem toda uma preparação. Então, está tudo certo. Realmente, é um esporte de impacto. Então, ninguém sai terrivelmente machucado. Salvo algumas exceções. Mas é uma fração, olha, vou te dizer, muito pequena para ser calculada em relação ao grande número de lutas de EMA, de Muay Thai, de Boxe, em todo o meio de esportes de impacto que temos aí disponíveis hoje. Então, o que eu gostaria de falar é que também os atletas que querem... Hoje, todo mundo é lutador, né? Todo mundo é Facebook Fighter. Todo mundo gosta de entrar na academia, tirar fotinho, hashtag luta, hashtag EMA, hashtag evento tal, hashtag AsterFC, hashtag UFC. Isso é muito fácil. Mas lutar, realmente, poucos querem. Poucos querem realmente lutar. Porque é muito sacrificante essa carreira para o retorno que ela te oferece. Lógico, alguns atletas atingem o sucesso e conseguem ter um grande retorno financeiro e conseguem viver esse esporte. Eu, infelizmente, ainda não consigo. Acredito que esteja um pouco longe ainda disso, mas acaba sendo dificultado essa carreira pelos próprios outros atletas. Então, esse evento que meus atletas não participaram, meus adversários não participaram, então foi um atraso. Um atraso de luta, um atraso de tempo, um atraso de dieta, um prejuízo para o corpo, para o meu preparo físico, enfim. É realmente um atraso. Então, se a gente quer que essa modalidade seja mais difundida, ela seja considerada um esporte, uma profissão, por assim dizer, nós temos que tratá-la como tal. Eu quero ser um atleta profissional, eu tenho que agir, eu tenho que, no mínimo, ter um compromisso com aquilo que eu assumi. Se eles fazem esse tipo de coisa, fica muito mais difícil. Indiferente de eu ganhar ou perder a luta, temos que ter compromisso. Palavra dada é compromisso assumido. Você tem que se fazer presente naquilo que você se propõe. Quanto ao futuro, eu espero, ainda esse ano, estar disputando o cinturão da categoria 70 quilos deste evento AFC. Eu gostaria de estar lutando aí, possivelmente, contra o Thiago Natan, atleta aqui de Florianópolis, possivelmente contra o Rafael Local, assim que ele se recuperar da lesão do joelho dele. E, enfim, gostaria de disputar o cinturão da categoria 70 quilos. Para isso, para poder ter essa oportunidade, eu preciso que os adversários cumpram com a obrigação deles em se fazer presente nos eventos, para que eu possa me credenciar a disputar o cinturão desse evento, que hoje é o maior evento do Brasil, o Aster FC. Beleza, galera? Eu agradeço muito o apoio de todos vocês que deixaram mensagens, tanto no vídeo do meu treino do corte de peso, no meu treino de pré-luta, como o pessoal que me manda mensagem no Instagram, quanto me manda mensagens na nossa fanpage do canal RTF, no Instagram do canal RTF. Continue nos mandando essa mensagem e continue participando. Para quem não conhece, aqui estão nossas redes sociais, arroba canal RTF e canal RTF no Facebook. Você também pode me seguir pelo arroba trindadeoficial com dois Fs. Por hoje é só e até a próxima.